A CIDADE NO BRASIL Olha só, ele sabe Karatê. Normalmente os bonitões não são bons de briga. E fique longe da minha namorada. Brian, eu também sei Karatê. Posso ajudar. Fique fora disso, caramba. Acertei um. Acho que acertei um. É, mas já cuidei dos outros quatro. Eles já se foram, já se foram. Levaram o presente que eu ia te dar, mas pelo menos você está bem. E aquela viagem à Torre Avel foi tão incrível.